A gente começa o nosso jornal falando de um assunto que está preocupando agrônomos e autoridades da área. Uma praga vem atacando lavouras de mandioca e trazendo prejuízos para os agricultores da região. Nós vamos agora direto para a rua, onde está a nossa repórter Valéria Noronha, que tem mais informações sobre esse assunto. Olá Valéria, bom dia. Quais são os municípios onde esses agricultores estão sendo afetados? E a ADAP já tem ciência dessa problemática, Valéria? Muito bom dia, Júlia. Bom dia para você que nos assiste. Júlia, a ADAP já tem ciência, sim. São três municípios em que estão sofrendo esses ataques intensos de pragas nas lavouras de mandioca. São os municípios de Marcolândia, Simões e Monsenhor Hipólito. Esses três municípios já acionaram a ADAP, que está fazendo averiguações para identificar de que praga se trata essa que está atacando as lavouras de mandioca. Lá no município de Monsenhor Hipólito, segundo a ADAP, esse ataque está sendo mais intenso. Por sua vez, lá em Simões, o que é que os agricultores têm falado? De que provavelmente a praga migrou lá da folha da faveira para a da mandioca. E algumas dessas pragas podem provocar até mesmo o desfolhamento dessas plantas. O que preocupa bastante, porque a gente sabe que a nutrição que vem para essas plantas é por meio também da luz do sol, para fotossíntese. Já daí, a gente vê que é muito complicado que a captação da luz solar é feita por meio das folhas. A gente também tem informações de que esses ataques estão sendo estudados por várias outras agências, além da ADAP. Está tendo o apoio do Conselho Regional de Engenheiros Agrônomos e também da Associação de Engenheiros Agrônomos da Macrorregião de Picos. Nós conversamos com o engenheiro agrônomo da ADAP de Picos, Antônio de Moura Neto, que falou sobre esse material que foi coletado junto às lavouras para análise, para descobrir o que pode estar provocando essa disseminação dessa praga e de que praga se trata. Vamos acompanhar. Na quinta-feira, o nosso pessoal, o doutor Azael, que é o gerente de defesa vegetal, ele com outro companheiro, vieram de Teresina. A gente foi em Amonso e Hipólito, na quinta-feira à tarde, na comunidade Serra Azul. Encontramos lá realmente uns plantinhos já bem, com bastante desfoliamento da mandioca. Tudo indica que deve ser uma praga específica da cultura da mandioca, do mandarová. Tudo indica porque a gente colheu amostras desse material, colhemos as pulpas e algumas lagartas, e vamos esperar que elas se desenvolvam, para que quando ela estiver na forma de adulto, o pessoal da Embrapa, que já foi enviado para lá, fazer a identificação se realmente é a mandioca rová ou se é outra praga. Para você ter uma ideia, no caso aqui, se for a mandioca rová, a fêmea da mandioca rová tem condição de pôr mais de mil ovos por ciclo, chegando até mil e oitocentos ovos. Agora imagine uma só, pondo mil e oitocentos ovos, dentro do ciclo de 20 dias que se repete, cada vez que se repete, inova, novos filhotes, inova, novos ataques. Uma situação preocupante, Júlia, é você que nos assiste, principalmente lá para a comunidade produtora rural de Monsenhor Hipólito, que está sofrendo esses ataques mais intensos. Como especificou o engenheiro agrônomo da ADAP, esse material, essas amostras, foram encaminhadas para a Embrapa, Meio Norte, onde devem ser realizados os testes para descobrir de que praga se trata e também traçar formas de combatê-la nessas lavouras. Esse resultado deve sair dentro de 15 dias. Júlia, eu volto com você.